Atravessando o mar com mar, multirão de pessoas comuns Uma moeda pra entrar, nesse mar onde não pode nada Eu procuro alguém do meu sangue, se perdeu eu te acho Eu procuro alguém do meu sangue, se perdeu eu te trago pro meu barco Atravessando o mar com mar, multirão de fantasmas Eu só sou uma alma penada que brotou pra cá Te procuro no raso do mar, na beira da praia Se perdeu eu te arrasto pro mar, pra dentro do meu barco Sou só um menino sem olhos, procurando você, oh Anabel O Caron te levou o meu...